Música As principais notícias do Estado, você acompanha agora no Gazeta e Manchete. Boa noite, funcionário da Eletrobras é agredido no exercício da função. O trabalhador teria ido desligar a energia elétrica de uma casa no bairro Adalberta Aragão, aqui em Rio Branco, que segundo a Eletrobras foi feita de forma clandestina. Ao descer da escada, ele foi agredido com vários socos no rosto. Assim ficou o rosto do eletricista James Serra, depois que foi atender uma denúncia de furto de energia. Ele teve o nariz quebrado e o olho machucado. James levou vários socos do morador dessa casa, na rua Plácido de Castro, no bairro Adalberta Aragão. James é funcionário de uma empresa terceirizada, que presta serviço a Eletrobras Acre. Quando chegou à residência e anunciou ao proprietário, Ricardo da Costa Góes, que seria notificado pelo furto de energia, começou uma discussão, que acabou com o James agredido. Ele ficou chateado porque a gente respondeu que tinha uma ligação clandestina. Aí, chegamos lá, nós constatamos que tinha uma ligação clandestina. Aí a eletrotécnica conversou com ele, se não podia desligar as ligações, podia. Aí, quando eu subi no poste para cortar a ligação dele, né, aí ele, quando eu descer do poste, ele se transformou. Dizendo para mim pegar o fio dele e jogar lá dentro, eu disse, não, deixa eu botar a escada lá dentro, que lá em cima do câmbio do carro, quando eu terminar eu jogo o teu fio lá dentro do teu quintal. Aí, disse, não, tem que ser agora. Aí, foi nesse momento que ele começou a me espancar. A outra funcionária da empresa terceirizada, que auxiliava James, tentou conter a fúria do morador. Não conseguiu. Quando pegou o telefone e ligou para a polícia, foi que Ricardo da Costa Góes parou de espancar o trabalhador. Ele começou a agredir, pegou pela camisa dele, né, e segurou ele, eu pedindo para ele soltar, solta ele, por favor, solta ele. E ele não soltava, né. Aí, então, teve um momento que ele soltou. Na hora que ele soltou, eu comecei a chamar a polícia, né, a ligar para a polícia. Foi na hora que ele soltou, o James, ele se refugiou, assim, em frente de uma calçada, né, ele saiu de perto, ele chegou perto e acabou agredindo ele com dois socos, né. O agressor foi levado a uma delegacia, mas logo liberado, além da violência contra o eletricista, vai responder em liberdade pelo furto de energia. James deve fazer, nessa quinta-feira, o exame de corpo de delito e, dependendo dos exames médicos, pode passar por um procedimento cirúrgico no nariz, que ficou deslocado. A população tem que entender que é o nosso serviço, né, é o nosso serviço, a gente ganha para isso, a gente não tem culpa, a gente é mandado. Se a gente não fizer, vem outro que faça, né, é o serviço que vem outro que faz. Legenda Adriana Zanotto